Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje já é sexta-feira, dia das crianças. Já é oito e meia, não, é mais de oito e meia, já vai dar nove horas. E a Kaone acabou de acordar. Aí eu quero mostrar uma coisa pra ela e quero filmar pra vocês. Tá pronta, Kaone? Fecha os olhos. Fecha os olhos, sim, que eu vou abrir a porta. Fecha o olho, viu? Fecha o olho. Agora, vire pra cá e abra o olho. Olha! Tá alegre, Kaone? Olha! Tá enchendo, olha. Daqui quem encha, chega sábado. Depois tu vai tomar banho, Kaone? A bichinha minha gente ainda tá dormindo. Quase que não dorme de noite, agoniada, não foi, Kaone? Não sei, eu não. Oi? Não sei, eu não. Tu gostou, princesa? Opa, pulou. Agora tá metida, agora não fala mais pro vídeo, esqueceu o povo. Vai, garotinha, eu tô ouvindo. Tu tá alegre? É. Quem vai tomar banho nessa piscininha? Eu, caralho e eu. Muito bem, ainda bem que lembrou de mim, né? Porque eu não sei. Água branquinha? É, tá tão branca a água. Chega, é cristalina. Gente, a Kaone Eduarda vai entrar na piscina agora. Nem tá cheia a minha gente, mas ela já quer realizar. Eita! De óculos, de óculos. E de óculos, viu? Chica é ela. Alegria, dá. Agora a água tá amarela, viu? É. A água. Olha. É, eita. Molha o cabelo, Kaone. Molha os cabelos. Agora aqui tá bom, né, mãe? Pra ela. Que tá rasinha. É. Eita, alegria da esp... Meu Deus. Que alegria. Que alegria. Que alegria. Deixa a chique. E a piscina, eu vou arrumar essa mangueira. Que eu não tinha, a mangueira velha. Que eu ia remendada. Kaixi! Agora, eita, meu Deus, que ela tá alegre demais, minha gente. Aproveitou que o sol tá de rachar. Nove horas da manhã o sol já tá desse jeito. Meu Deus. Meu Deus. Menina, deixa eu passar. Não é, Ka, pra não... Não... Olha, muito que ela é assim. Eita, aquela agora tá parecendo um... Jaquinha. Olha, uma jaquinha. É, você tá aqui mesmo, tá aqui? É. Você tá morrendo. Você tá morrendo. Já voltou pra piscina, agora é toda branca. Não, Ka, faz uma foto. Vai pra me tirar uma foto, vai. Não, Ka, assim não. Olha pra mim, sorri. Com a cara, sem cara. Sim. Gente, olha a minha gente. Por aqui, quem acordou. Besteira, Kaumila. Ô, tia. Quando você acordar, eu dou feliz dia das crianças, viu, tia? Minha gente, quer acordar não, pra tomar banho. Ô, tia. Que tia linda da minha vida, mamãe. Hum, gostosa da minha vidinha. Gente, a titia está aqui com o pai dela. Ô, tia. Só dorme, só se acordou pra tomar banho. Dá oi, gente, pessoal. Foi. Só dorme, come e pede. A Kaumani tá ali ainda. Desde aquela hora, minha gente. Já é 11 horas e ela ainda tá aqui. Quem vai entrar agora sou eu. E agora sou eu aqui. E eu. Dá nem pra mim aparecer, né? Vou tomar banho na piscina, né, minha gente? Porque a minha mãe mandou construir há muito tempo. E veio ficar pronta hoje. Então, minha gente, eu tô com medo porque é muito fundo. Aí eu não sei nadar, meu Deus. Como que eu vou nadar nessa piscina, Jesus? Me dá coragem, Senhor. Chegou, eu tô tremendo, nervosa, minha gente. Você vai nadar. Meu Deus, como que vai ser eu entrar? Me dá força, Jesus. Ai, meu Deus. Carol, é triste, né? Ô, Carol, esse pé é sujo. Aí já tá enchei, né? Tá. Replay, replay. Eu tô falando. Eu tô falando. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer, meu Deus. Me ajuda. Meu Deus, eu ia subir todinha. Tá bom, mãe, pode parar, gente. Para, mãe, pra dar de bola. Parou, mãe? Não. Para, mulher, porque eu tô feia agora. Meu Deus. Bora, vem, pra dar de bola. Então, a menina que o tio Jal dela trouxe. Olha, minha gente, foi o tio dela. O titio Jal, aquele que aparece desde quando os vídeos. Viu trazer o presente dela no dia das crianças. Eita, meu Deus, toda a veia. Ai, meu Deus, é um acidente. Jeová. Misericórdia. Gostou, Caoni, do presente do tio Jal? Manda aqui pro vídeo pra ele, diga. Obrigado, vai. Ca, olha. Obrigado. Olha pro vídeo, fia. Diga. Obrigado. Quem? Quem foi que ele deu? Jal. Meu Deus. Ai, que bonitinha. Obrigada. Como? Ai, a boca do carinho de novo é ela. Mano, isso que ainda é carona. E já é... Acho que é uma hora. Vou comer aqui pra depois. Vocês já sabem, né, minha gente? Eu vou fazer depois que eu amo, tá? Então, depois eu vou mostrar. Vou fazer. A Helena tá dormindo, minha gente. Ô, Mary. Está virando zoia, menina, meu Deus. Hoje já é 2050 e a Cauane continua aqui. Já tirou o maior. Tô comendo um biquinho. E é ali, dentro da piscina. Acabou de almoçar e tá aí. Daqui a pouco eu vou entrar de novo. Oi, caralhinha do YouTube. Oi, caralhinha do YouTube. E aí, gente? Oi, gente. Oi, gente. Vê tu ver como morar a dia da filha conosco. Tá me molhando. Não, Cauane. Tá molhando. Oi, caralhinha. A gente tá com a mamãe na piscina. Só minha mamãe ia acabar. É. Vai, mãe. Nada, mãe. Nada. Ai, meu Deus. Eu tô me afogando. Oi. Mamãe. Oi. Oi. Socorro. A gente tá com a mamãe. Oi. Oi, meu Deus. A mamãe. Mamãe. Mãe, solta. Mãe, solta. Oi, a gente tá com a mamãe. Eu acho que ia ter uma copa sorrida, mãe. É, não. Foi. Ah, ela pediu. Ela trocou a porta do meu ormão e parou, mãe. A gente já saiu da piscina. Já é quatro horas. E eu tô esperando o irmão Tarinho, que ele tava aqui e saiu. Pra gente bater os parabéns pra ele, que ele tá completando o ano. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Calma, né? Muitos anos de vida. Amém. É pique, é pique, é pique. Não, pode não, essa parte não. É com quem será, com quem será, com quem será que o Tairugu vai casar. Vai depender, vai depender, vai depender. Se a Mirela vai querer, ela aceitou, ela aceitou, ela aceitou e depois se separou. Passou pra velhinha, Torque? É na hora de apagar. É! Tá gritezinho. Bolo do Tairugu está sorrindo. Bolo do Tairugu está sorrindo. Bolo linda mais, gente. Tá uma delícia o bolo. Helena chorando. Minha gente, venha comer comigo, bolo. Tá uma delícia. Venha comer. Tá convidada pro aniversário do Tairugu. Pode vir comer, minha gente. Já tomei banho. Vou agora pra igreja, é Santa Ceia. E quando eu voltar da igreja, eu finalizo o vídeo e mando os beijinhos pra minhas inscritas que elas pediram. Então é isso, meus amores. Olha como eu tô. Nem dá pra ver muito direito, né, minha gente? Também vou deixar a moçela carregando porque tá descarregado, tá, gente? Então quando eu voltar, que é já em seguida, né, eu falo com vocês. Tchau. Amores, já cheguei da igreja. Já tô toda descabelada. Eu já vou finalizar o vídeo. Eu quero pedir aqui desculpa, minha gente. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu celular. Que eu gravo os vídeos e tá saindo mudo. Às vezes sai a voz baixinha. Me desculpa, não é minha culpa, minha gente. Eu creio que em breve Deus vai providenciar, né, algo melhor. Mas por enquanto é o único jeito. E já que eu vou finalizar, eu vou já mandar os beijos, né, pra minhas inscritas. Nove meninas pediu, não? Então, pediu pra mandar. Eu vou ser rápida porque o vídeo já tá longo. Então, a Meire de Lagoa da Canoa pediu que eu mandasse beijo. Então, beijos, minha lindona. Deus te abençoe, minha linda. A Maria Cristina, que vem me acompanhando aqui desde o começo, né. Beijos, meu amor. Beijos, minha linda. A Ariana Souza. Beijos, princesa. A Alana. Beijos. Beijos, minha linda. A Elisângela. Beijos, minha linda. A Amanda Raíssa. Beijos. Beijos. A Jaqueline. Beijos, meu bem. A Dayana e a Gleice. Beijos, minha linda. Olha, me assenta o topo. Preciso me acostumar com isso. Eu fico meio a ser jeite. Eu sei lá se eu tô falando certo ou não, meu Deus. Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.